Fala galera do primeiro ano, quanto tempo, que saudade que eu tava de vocês, hein? Poxa, como é que vocês foram de férias? As aulas já começaram já, né? Sei que não deu muito pra sair nessas férias, mas espero que tenha dado pra assistir uma série, ler um livro, dar uma relaxada, pra alguns jogar um LOLzinho, jogar um videogame. Então, esse vídeo aqui é o nosso primeiro vídeo do nosso canal para a turma do primeiro ano, tá? Vocês vão ver que esse canal aqui, vocês devem estar na playlist do primeiro ano e é aqui que eu vou postar nossas videoaulas e alguma coisa, algum recado. Mas se eu for digitar alguma coisa, algum recadinho, as atividades, os exercícios, eu vou usar naquele aplicativo do Google, né? Da Google, que é aquele aplicativo Sala de Aula, né? Lá que vai estar nossas atividades, inclusive já está com a lista de exercícios lá. Vocês vão fazer os exercícios, eu vou mostrar aqui agora pra vocês como que eu quero que a gente faça isso, tá? Mas antes, a gente precisa fazer um resumo do primeiro e do segundo capítulo, porque a gente ficou muito tempo sem se ver e esse conteúdo ficou um pouco pra trás. Só que esse resumo, quem disponibilizou é o SAIS. As próximas aulas que eu for dar a aula mesmo, eu vou dar a aula usando os vídeos, a gente vai estar junto aqui, eu vou estar sempre no cantinho aqui com webcam ou sem webcam. Mas essa primeira revisão, a gente vai utilizar o vídeo lá do SAIS, do portal do SAIS com o professor de biologia de lá. Então, eu vou diminuir, eu vou mostrar o programa que eu estou usando. Estou usando esse programa doido aqui, chamado OBS Studio. Eu vou diminuir minha tela aqui, vocês devem estar vendo que estou pequenininho. Diminuindo mais um pouquinho. Pronto. E nesse programa, eu vou fazer as minhas gravações. Imagino que a imagem não esteja tão ruim pra vocês, né? Aqui a gente consegue analisar a nossa apostila, o nosso livro. No caso, isso aqui está Biologia 1. Só que a gente sabe que a gente está... Não, Biologia 2, na verdade, né? Só que vocês devem estar com o livro de vocês. Então, a gente vai estar utilizando. E nesse primeiro vídeo, eu peço que vocês assistam a videoaula do SAIS. Nessa videoaula do SAIS, eu vou deixar aqui no aplicativo, aonde eu quero exatamente que você entre. Eu vou postar aqui pra vocês agora. A aula é uma aula de 40 minutos com o professor do SAIS, que ele vai fazer uma revisão do capítulo 1 e 2. Você vai iniciar o seu vídeo em 2 horas e 59 minutos e 29 segundos, que vai dar certinho. Essa aula vai até 3 e 39. Então, é 40 minutos certinho de aula. Esse link aqui vai dar diretamente nesse vídeo aqui. Repare que eu estou em 2 horas e 59 minutos e 26 segundos, que ele vai falar sobre as características gerais de seres vivos e o capítulo 2, que a gente já falou em sala. Então, essa revisão de 40 minutos, 2 capítulos, é bem tranquila. Mas quem já assistiu, melhor ainda. Você só vai fazer os exercícios. E quais são os exercícios que eu passei? Se você entrar no aplicativo aí, você vai conseguir acessar aqui, na parte de atividades, você vai conseguir entrar lá na pasta da turma no Google Drive. Lá nessa pasta, o que a gente tem nessa pasta? A gente tem resumo. Deixa eu colocar assim, que vai ficar mais fácil. Calma aí. Eu vou entrar na pasta do primeiro ano, que vai ficar mais fácil. Vocês vão ter lá o exercício de revisão do capítulo 2, que é esse Word aqui. Vocês vão ter o exercício do capítulo 1, que vai estar resumo e exercícios. Quer ver? Resumo e exercícios é esse arquivo aqui. Nesse resumo e exercícios, ele vai vir o resuminho do capítulo 2 e os exercícios logo embaixo. São apenas, por enquanto, são apenas exercícios de múltipla escolha. Então, como é que você vai fazer nesses dois exercícios? Vocês vão responder numa folha separada, botar o gabarito, tirar uma foto e me enviar. Vocês podem me enviar ou pelo WhatsApp ou eu acho que aqui pela sala de aula vocês conseguem me enviar também. Eu não sei exatamente. A gente se organiza direitinho. Tá legal? Os próximos vídeos, a gente vai dar aula completa mesmo. Você vai reparar que nesse canal aqui está as vídeo-aulas também do Ensino Fundamental, as playlists do Ensino Fundamental. E eu estou dando as vídeo-aulas para eles também. A gente vai fazer dessa forma. Está dando certo. A gente vai ter as nossas aulas. Não vai dar para a gente usar o quadro, aqueles esquemas. Por isso que eu vou utilizar alguns vídeos separados, já com as explicações. E a gente vai assistir junto. Tá bom? Mas, por enquanto, vocês vão fazer dessa forma. Se a gente precisar usar o nosso livro, a gente tem o nosso livro aqui. Vocês conseguem acompanhar o nosso livro, se eu der o zoom no conteúdo. Aqui, vocês vão ter os resumos do capítulo 1 e do capítulo 2. Repara, resumo do capítulo 2. Conceitos básicos em taxonomia e saúde. Algumas coisas de saúde eu vou comentar num próximo vídeo, num vídeo de correção. Aí, vocês vão dar uma olhadinha. Tenho também a parte de especiação. Lembra que negócio de cladogênese, anagênese? Lembra desse slide aqui? Postei lá também. E aquele slide de classificação dos seres vivos. Eu não sei se eu já tinha passado esses slides para vocês. Mas, tá aqui, tá? As regras internacionais de nomenclatura. Tudinho bonitinho, tá aqui explicando. Tá legal? Então, é isso, gente. Esse vídeo foi só para mostrar para vocês como que a gente vai trabalhar. Qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários desse vídeo. Ou no próprio aplicativo Sala de Aula. Tá legal? Lá que a gente vai ver tudo direitinho. Mas, a primeiro, de início, assista essa videoaula de revisão do capítulo 1 e capítulo 2. E faça esses exercícios, tá? Exercício 1 e exercício 2. São dois. Repara que são dois. E é para quando? A nossa próxima aula será na sexta-feira. A gente vai seguir o nosso cronograma normal. Hoje é terça-feira, uma aula. Em sexta, a gente tem outra aula. Então, essa atividade, vocês precisam me enviar até sexta-feira de manhã. Tá? Pelo WhatsApp ou aqui pelo aplicativo. Tá legal? Então, gente. Tamo junto. Mantenha a força. Não deixa a peteca cair. Vamos continuar. Na próxima aula, a gente vem com uma aula completa, corrigindo e passa a falar um pouquinho de vírus. Ah, esse vídeo aqui, no final dele, ele fala, o professor fala de vírus. Só que eu peço que vocês assistam, realmente, até o 3 e 39. Você quer ver, ó? 3 e 39. Ele começa a falar logo depois de vírus, mas ele fala tão pouquinho, tá vendo? É só uns minutinhos de vírus. A gente dá uma aula relembrando mesmo sobre vírus, uma aula um pouquinho maior. A gente usa, mas pode assistir. Assiste esse resuminho de vírus aqui, que o professor é excelente. Tá legal? Então, é isso, galera. Tá aqui na nossa pasta, capítulo 1 e capítulo 2. Eu vou estar sempre dividindo, organizando. E, beleza. Tamo junto. Beijão. E até... Deixa eu aumentar aqui a imagem. Até a próxima, galera. E, galera.